Não sei porquê, todo mundo que tinha depressão está ouvindo nossos vídeos e estão todo mundo chorando, que nem agora há pouco tempo aqui, está fazendo agora um mês e pouco, veio um senhor de Rio Claro, falou que uma família inteira lá em Rio Claro estava com depressão, todos da família, estavam tudo contente, alegre, barbaridade, que falou para ele que eles sararam tudo, eles estavam acabando de sarar, naquelas semanas ficaram tudo bom, e eles já vinham há tempo, né, assistindo os nossos vídeos. E ele perguntou para você como que isso te deixa? Me deixa muito contente, muito contente porque a depressão não tem remédio para ela, que é na cabeça, no cérebro da pessoa. E isso que eu estou fazendo está ajudando eles, você tem que ficar contente.